Boa guerra! Boa guerra! Bora, pote! Vai, pote! Vai, pote! Vai, pote! Bora, pote! Ele tá cansado, pote! Ele tá cansado, pote! Cadê o ponto, professor? Pote! 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 Cadê o ponto, professor? Pote! Ae! Ays Greg! Ays Greg messão. Pegu, pegu! Vai forte, vai forte, joga a perna do marco, faz esse suelo, cara. Vai forte, vai forte. Meu irmão. Vai forte, vai forte, vai forte, vai forte, vai forte. Não para a voz da Blitz, não para o futebol, não para a voz, não para a voz! Boa Henrique! Respira Henrique, respira, respira! Puxa a voz! Puxa a voz! Puxa a voz! Puxa a voz! Bora, rapaz! Bora, mulher! Juiz! 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 Truiz! Juiz! 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 Respira pelo nariz! Calma! Não deixe de ligar não, bota! Bota, não deixe de ligar não, bota! Pegada Henrique! Cadê os dois juiz da raspagem? Juiz! Cadê os dois? Não deixe de ligar não, bota! Bora, bota! Bora, bota! Ele vai gostar! Ele vai gostar! Ei, ei, ei! Vai, bota! Bora, bota! Bora, bota! Pegada Henrique! Chuta essa perna! Chuta! Chuta essa perna, bota! Aê! Bora Henrique! Bora! Bora, chuta! Ele tá louco, bota! Pode desagradinho! É, chuta! Tira! 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 Tira, Tira! 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 Bora, Henrique! Ó as costas! Cuidado com as costas! Sobe Henrique! Sobe! Boa! Sobe Henrique! Sobe Henrique! Sobe Henrique! Segura Henrique! Sobe, pode! Pode! Sobe, pode! Sobe, pode! Sobe, pode! Sobe! 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 Oh! Deu não! Deu três segundos não! Oh! Saiu ele! Tá de conta aí, que eu não tô vendo nada. Tá de conta o placar aí, irmão. Só que tá. Foda os dois na vantagem. É isso? Respira, Henrique! Respira! É agora, campeão! Bora, Henrique! É agora! Tchau! Tchau! Oh! Oh! Aê, dois pontos aí! Eu quero os dois pontos! Eu quero os dois pontos! Eu quero os dois pontos! Aê, os dois pontos Vantagem Cadê os dois pontos, juiz? Que que é isso, cara? Aê! Boa, guerreiro! Puta que pariu! Boa! Boa, irmão! Caralho! Cumprimenta o brother aí que lutou muito Boa! Boa! Boa luta aí, rapaziada! Show! Muito boa, muito boa!